A nossa equipe está na Avenida Mamoré com Amazonas, o bairro é o Tiradentes. O Otaciano tem 41 anos de idade e ele estava nesta parada de ônibus quando ele foi visto por populares fazendo sabe o que? Atravessando a rua e levando o encosto deste banco que fica nesta parada de ônibus. Mas só que o seguinte, pessoas viram quando o Otaciano de 41 anos de idade estaria já atravessando a rua com esse encosto e foram lá e detiveram o Otaciano. Chamaram aí a polícia militar, o Otaciano ainda tentou fugir dos populares, mas não conseguiu. Você estava trabalhando e viu a ação aí desta pessoa e o que aconteceu? No momento que estávamos aqui na loja, estava ocorrendo o jogo da seleção brasileira e aí o meliante furtou o banco ali da parada, ele mesmo arrancou com as próprias mãos dele e saiu com ela, atravessou a Avenida na frente de todo mundo. E assim, aqui na Gazente a gente tem, é bem atento a esse tipo de coisa, a gente tem a segurança aqui e a gente na hora viu mesmo, localizou, já pegou ele aqui na rua mesmo, fez ele trazer o produto de volta, sonou a polícia, veio e deteve o meliante. E nisso o que ele falava? Ele ia vender? Ele falava que iria vender, que ele não sabia, que ele poderia pegar e tal, que estava quebrado, mas não estava. Tinha testemunhas do outro lado da rua e eles falaram, né, que ele arrancou com as próprias mãos dele e saiu levando. Ao ser indagado pelos policiais militares, o Otaciano disse o seguinte, que levaria o encosto aqui deste banco da parada de ônibus para um ferro velho, o Sucata, e venderia aí esse objeto. Mas só que ele acabou se dando mal, porque o Otaciano já tem passagens pela polícia e foi levado para o departamento de flagrantes, onde o delegado de plantão tomará as medidas cabíveis que esse caso requer.